Fala pessoal, tudo bem? Rafael do Yoshida Click. Hoje eu vou estar compartilhando aqui com vocês a pedidos modelos de QVF customizados, mas de forma simples, no layout padrão. O que eu utilizei aqui de extensão foi só o Simple QPI, que é esse QPI aqui, esses aqui de baixo, e o YQAM circular, tá? QPI circular, que é o que está lá no curso e também está disponibilizado aqui no YouTube, e esse Simple QPI você consegue pegar lá no Click Guided, e também para quem é aluno do curso, está lá nas pastas de extensões do curso, tá bom? Então esse QPI aqui, ele foi feito com layout simples, tá? De forma simples, o que eu fiz a mais para dar o visual mais tchan, né? Eu só troquei a cor de fundo, tá? Coloquei o fundo verdinho, aí coloquei as bordas aqui arredondadas, ó, na parte de layout do QPI e dei uma cor um pouquinho mais clara, né? Na verdade é um banco, é um branco transparente aqui na parte do QPI, tá bom? Foi só isso, basicamente isso, você já tem um visual diferenciado, tá? Todas as configurações de CSS, para você mudar a cor do fundo, fundo, ou caso você queira fazer outra alteração, é, tem aqui no styles do Simple QPI, tá? É só você pegar, copiar esses styles e jogar num bloco de notas, tá bom? Vamos jogar aqui no bloco de notas, ó, tem aqui a cor, né, Lidenar e Gradiente, essas aqui são as cores, que é a cor do fundo, a cor dos bloquinhos, é, a cor branca na opacidade de 60%, e aqui outras, outras, ah, essa aqui é do, do filtro, ó, que é F-filter, tá vendo? Aqui é cor branca e o Border Radius, opa, desculpa, Border Radius 20, tá? Que é o arredondamento aqui da, da borda do filtro, tá? Então, você tem aqui a parte da seleção, você pode customizar aí como você quiser, tá certo? Eu também deixei aqui na segunda cheat uma parte parecida com o infográfico, para você poder compartilhar e usar em apresentações ou PDF, você também consegue, tá bom? Coloquei só uma imagenzinha aqui, os QPIs organizados de uma forma diferente, e aqui algumas metas que você precisa atingir, tá? Aqui na segunda parte, eu também, na terceira sheet eu também fiz meio que em forma de infográfico, né? Com alguns íconezinhos, as explicações que você tem que dar sobre os seus atingimentos e os principais QPIs da área, tudo bem? E eu também deixei aqui na última cheat o layout para celular que pediram, tá? O layout para celular não tem segredo, é só você pegar os gráficos e alinhar da forma que você quer, depois apertar um F12 aqui no Chrome e clicar aqui, ó, em console e clicar aqui na... mudar para visualização de celular, tá? E você consegue ver como que vai ficar no seu celular e você pode compartilhar o link dessa cheat para quem gosta de ver no celular, tá bom? Aí ele já clica, acessa o aplicativo, já cai direto na cheat do celular, ele já vê o que quer ver e depois consegue voltar ao seu trabalho normal, tudo bem? Aqui na cheat do celular eu reduzi um pouco, né? O número de QPIs, a parte de comparação e deixei um gráfico só, tá? Geralmente o... o pra celular é mais... é... consolidado, né? Uma visão mais absoluta. Na parte de... de dashboards também, só explicando sobre esse... esse número de QPIs, tá? Há estudos que mostram que numa primeira vista, por exemplo, você consegue captar mais ou menos sete itens, tá? Não... não é regra, tá? Mas é uma média mais ou menos das pessoas. Então, elas conseguem captar sete itens logo de cara, assim. Então, já na primeira... já na primeira parte, você já tem mais de sete itens aqui, ó. Tem os cinco, né? Que são os principais, depois tem a comparação mês a mês aqui embaixo, já dá dez, tá bom? E depois, pra você guardar na memória, também há algumas pesquisas que, em média, né? As pessoas vão de 25 a 40 QPIs de números. Então, é... as pessoas costumam guardar, assim, na memória do dia, vai os 40 QPIs do número e depois descartam o resto. Então, você não precisa fazer um painel muito carregado. Você pode fazer um painel mais consolidado, porém, pediram um exemplo também de painéis carregados, tá? Então, em vídeos futuros, eu vou fazer um modelo de um painel carregado, tá bom? Aqueles que você tem 20 gráficos na tela e uns 100 números. Eu vou fazer um modelo desse também e também vou disponibilizar pra vocês pelo download, pra vocês poder fazer o comparativo ou utilizar na sua empresa, caso você ache que é necessário, caso vocês prefiram esse tipo de visualização. Então, eu vou deixar, tá? Esse negócio de pesquisa e estudos, bom, o certo é o que você se sente mais à vontade, né? O que o seu cliente final pede e como ele se sente mais à vontade de olhar, tá? Se ele acha que o painel carregado ou esse é mais bonito, é melhor pra olhar, faça o que achar melhor, tá? No final das contas, é isso que importa, tá? É você deixar uma análise boa, eficiente, que vai economizar o tempo de todo mundo, que vai deixar a parte de análises e avisos automáticos pra que você consiga ter um plano de negócio, uma ação efetiva pra trazer dinheiro pra empresa. Porque é o que importa, né? É o número final, tá bom? Então, pessoal, pra quem é aluno, a gente continua se falando lá no grupo de alunos, tá certo? Eu desejo a todos vocês muito sucesso e até o próximo vídeo. Valeu!